Em 2020, o tradicional prêmio da Bola de Ouro, que é feito pela revista France Football, foi cancelado por conta da pandemia. Mas agora, em 2021, ele está de volta, e você vai ver nesse vídeo quem a mídia europeia vem considerando como os favoritos para levar o título de melhor jogador do mundo. Lembrando que, como o prêmio do ano passado foi cancelado, então o último vencedor da Bola de Ouro ainda é Lionel Messi, com seu prêmio de 2019. Nesse vídeo, então, você vai ver um levantamento que foi feito pelo portal gol.com. Eles levaram em consideração opiniões de jornalistas, estatísticas individuais e títulos coletivos para poder montar esse ranking que eu vou mostrar agora. Só relembrando, se você está aqui no canal e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Vinny Weiner. Se você gosta de notícias, curiosidades, análises, o seu lugar para sempre estar bem informado sobre tudo no mundo do futebol, é aqui. Então, logo de cara, vem comigo e se inscreve aí no canal, aciona também a notificação, depois deixa o like, compartilha, coloca nos comentários se você achou esse ranking justo ou injusto e aproveita também para me seguir no meu Instagram. Então, agora sim, pode soltar a vinheta do Giro de Notícias para a gente falar sobre o Top 20 feito pelo gol.com. Quem será que vai ser o melhor jogador do mundo? Então, agora, solta a vinheta! Quem vai abrir o nosso Top 20 é o atacante da Inter de Milão e também da seleção argentina, Lautaro Martínez. Em 2021, o Lautaro tem números bons. Ele fez 21 gols e deu 5 assistências. Só que o que pesa para ele estar atualmente nesse Top 20 são as suas conquistas coletivas. Ele conquistou o Campeonato Italiano pela Inter de Milão, sendo peça fundamental da equipe, lembrando que há muito tempo a Inter não conquistava o Campeonato Nacional e ele também conquistou a Copa América com a seleção argentina, lembrando que a Argentina estava aí há praticamente 30 anos sem nenhum título. O número 19 é o atacante do Manchester City e também da seleção inglesa, Raheem Sterling. Em 2021, o Sterling tem 13 gols e 8 assistências. Foi campeão com o City da Premier League e também da Carabao Cup, além de ter chegado com a seleção da Inglaterra até a final da Euro. Ele foi muito bem principalmente na Euro. Pelo Manchester City, ele alterna entre titularidade e reserva, por isso hoje está figurando bem longe do Top 10. O 18º é um jogador que não teve um primeiro semestre de 2021 tão positivo, mas está tentando correr agora atrás do prejuízo. Esse jogador é o atacante do Liverpool e também da seleção do Egito, Mohamed Salah. Em 2021, o Salah tem 26 gols e 5 assistências, só que o que pesa para hoje ele estar tão longe do Top 10 é que ele não conseguiu nenhum título. Diferente de outras temporadas, quando o Salah liderou o Liverpool para o título da Liga dos Campeões, do Campeonato Inglês, essa temporada vem sendo uma temporada de vacas magras pelos lados do Anfield, mas o Salah, como eu disse, está tentando correr atrás do prejuízo. O 17º é o atacante do PSG e também da seleção brasileira, Neymar. O Neymar está tão longe do Top 10 logo de cara porque ele enfrentou nessa última temporada alguns problemas com lesões, suspensões, e nesse começo de temporada no PSG ele ainda não vem empolgando ao lado de Messi e também de Mbappé. Mesmo assim, em 2021, ele tem 14 gols e 14 assistências. Foi vice-campeão da Copa América com o Brasil e foi campeão com o PSG da Copa da França e também da Supercopa da França. Na 16ª posição, temos um jogador que também está longe do Top 10 porque não tem nenhum título na temporada. Esse jogador é o atacante da seleção inglesa e também do Tottenham, Harry Kane. O Kane compensa a falta de títulos com números absurdos. Ele tem em 2021 32 gols e 5 assistências e foi peça importante para a Inglaterra chegar até a final da Eurocopa. Então, Kane hoje é o 16º. O 15º é outro jogador que também foi vice-campeão da Eurocopa com a Inglaterra. E ele acumula bons números e também boas conquistas coletivas. Esse jogador é o meio do Chelsea e também da seleção inglesa, Mason Mount. Em 2021, o Mount tem 9 gols e 7 assistências. Foi vice da Euro, mas compensa isso com um título da Liga dos Campeões e um título da Supercopa da UEFA com o Chelsea. Naturalmente, ele estaria entre esses 20 primeiros aqui. O 14º colocado é um jogador que é considerado pela imprensa europeia como subestimado. O jogador em questão é o meio campista Nicolo Barella da Interi de Milão e também da seleção italiana. Em 2021, até o momento, o Barella tem 5 gols e 13 assistências. Ele foi campeão do Campeonato Italiano com a Interi de Milão, naquele mesmo formato que eu falei do Lautaro, saindo de uma fila muito grande. E ele também ajudou a Itália a conquistar a Eurocopa. Então é um nome que está em alta, mas não tem tanta exposição na mídia. O número 13 agora é o zagueiro Rubem Dias do Manchester City e também da seleção portuguesa. Por Portugal, o Rubem Dias não tem grandes feitos em 2021, mas pelo City, os seus números principalmente defensivos são absurdos. O City, nas últimas temporadas, sempre sofreu com uma defesa inconstante, irregular, e o Rubem Dias chegou, foi contratado do Benfica para mudar essa história. Não à toa, em 2021, ele ajudou o City a passar incríveis 25 jogos sem tomar nenhum gol. Além disso, ele foi campeão da Premier League e também da Carabao Cup. Chegando agora perto do Top 10, vamos para o número 12, que é o goleiro do PSG e também da seleção italiana, Jean-Louis de Donnarumma. Em 2021, o Donnarumma passou 20 jogos sem tomar gols. Vem agora conquistando a titularidade no PSG e foi peça fundamental para a Itália conquistar a Eurocopa. Por isso, está lá em cima. Mais um jogador da seleção italiana na nossa lista agora na 11ª colocação é o atacante da Itália e também da Juventus, Federico Chiesa, que está ganhando cada vez mais protagonismo na equipe da Juventus após a saída do Cristiano Ronaldo. Em 2021, o Chiesa tem 17 gols e 6 assistências. Pela Juventus, ele foi campeão da Copa da Itália e da Supercopa da Itália. Já pela seleção dele, a Itália, ele conquistou a Eurocopa. Então, Chiesa, jogador em alta e um bom crescimento. Abrindo o top 10, temos um nome que, até um tempo atrás, era considerado um dos favoritos ao Prêmio da Bola de Ouro. Esse jogador é o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City e também da seleção belga. Em 2021, o De Bruyne tem 12 gols e 11 assistências. Juntamente da equipe do Manchester City, ele foi campeão da Premier League e também da Carabao Cup. Só que, especialmente nesse segundo semestre de 2021, o De Bruyne, mesmo sendo um grande jogador, vem sofrendo com muitas lesões e isso vem tirando a sua sequência. Por isso, hoje, está tão longe da primeira colocação. O nono colocado agora é o atacante do Manchester United e também de Portugal, Cristiano Ronaldo, que, como sempre, individualmente, vem com números incríveis. Em 2021, CR7 fez 34 gols e deu 4 assistências. Agora, coletivamente, que os seus times vêm deixando a desejar. O United não empolga nesse começo de temporada, enquanto a Juventus conseguiu na última temporada apenas os títulos da Copa da Itália e também da Supercopa da Itália. Oitava colocação para Kylian Mbappé, atacante do PSG e também da seleção da França. Em 2021, os números do Mbappé são bem expressivos. São 33 gols e 12 assistências. Agora, de títulos, ele conquistou com o PSG a Supercopa da França e também a Copa da França. Ele não vem empolgando nesse começo de temporada com o Neymar e com o Messi lá no PSG e também é importante ressaltar que ele perdeu o pênalti que ajudou a eliminar a França da última Eurocopa. O número 7 é um jogador que não tem nenhuma conquista coletiva, mas vem arrebentando individualmente, que é o atacante da França e também do Real Madrid, Karim Benzema. Em 2021, o Benzema tem 32 gols e 13 assistências, então ele vem balançando as redes e também vem servindo os seus companheiros. Muito bem o Benzema. O número 6 é Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund. Em 2021, o Haaland tem inacreditáveis 41 gols e 13 assistências. Como o Borussia Dortmund não é um time tão competitivo, ele acabou conquistando coletivamente apenas a Copa da Alemanha, mas os números deles são muito expressivos. O Haaland já está brigando pela artilharia nessa temporada, tanto do Campeonato Alemão quanto da Liga dos Campeões. O número 5 é Romelu Lukaku, agora atacante do Chelsea e também da seleção da Bélgica. Ele se transferiu nessa temporada para o Chelsea, mas até então vinha se destacando com a camisa da Inter de Milão. Em 2021, o Lukaku tem 29 gols e 8 assistências, e como eu disse, estava jogando na Inter de Milão, então ajudou a equipe italiana a sair da fila de um bom tempo sem ganhar o Campeonato Nacional. O Lukaku teve uma atuação discreta na Eurocopa com a Bélgica e vem começando bem a temporada com a equipe do Chelsea, por isso hoje está abrindo o Top 5. Mais um jogador do Chelsea na quarta colocação agora é o volante francês Angolo Kanté, que nem tem como a gente querer jogar por gols ou assistências, mas o seu desempenho como volante é incrível. Ele ajudou o Chelsea a conquistar a Champions League e também a Supercopa da UEFA, ressaltando que, nos jogos finais da Champions, o Kanté foi sempre o melhor jogador em campo, sempre anulando os principais jogadores da equipe adversária, então Kanté hoje quarto colocado. Abrindo o pódio agora, na terceira colocação, a gente vai ter o meu campista Jorginho, do Chelsea e também da Itália. Ele não está aqui, é verdade, por números individuais, mas sim por conquistas coletivas em que ele teve boa participação. Só nessa temporada o Jorginho conquistou a Eurocopa com a Itália, a Liga dos Campeões com o Chelsea e a Supercopa da UEFA também com o Chelsea. Ele fez cinco gols e deu duas assistências, então ele é uma representação das conquistas das suas equipes, tanto a seleção quanto o clube. O segundo lugar hoje vai para Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique e também da seleção da Polônia. Em 2021, acreditem se quiser. O Lewandowski tem incríveis 50 gols e deu também oito assistências. Ele foi campeão do Campeonato Alemão, do Mundial de Clubes e da Supercopa da Alemanha, vem quebrando diversos recordes agora nessa nova temporada na Bundesliga, então Lewandowski muito em alta. O primeiro colocado, como alguns de vocês já deviam imaginar, é o atacante do PSG e também da seleção da Argentina, Lionel Messi. Ele se transferiu do Barcelona para o PSG por alguns problemas financeiros da equipe catalã, mas boa parte dos seus números foram construídos lá no Barcelona. Em 2021, o Messi acumula 37 gols e 14 assistências. Ele foi campeão da Copa do Rei com o Barcelona e campeão da Copa América com a seleção da Argentina após quase 30 anos sem títulos. E podem acreditar, lá na Europa estão dando um peso absurdo para essa conquista da Copa América, para o Messi e também para os jogadores da Argentina. Nesse começo de temporada, não vem empolgando ainda no PSG com Mbappé e também com o Neymar, mas isso vem sendo deixado um pouco de lado por parte da imprensa. Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários sobre esse top 20 que foi levantado pelo portal gol.com. Você achou ele injusto? Achou injusto? Acha que falta alguém entrar aí? Acha que o Messi merece mesmo conquistar a sua sétima bola de ouro? Qual que é a sua opinião? Lembrando que a premiação da bola de ouro deve acontecer na primeira semana do mês de dezembro. Então é isso pessoal, esse foi o primeiro vídeo dessa quinta-feira. Espero profundamente que todos vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. Se você tiver gostado, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar e também de me seguir no meu Instagram que está aparecendo aqui em cima. Tá bom? Então é isso, tamo junto, até mais tarde, até o próximo vídeo. Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.